Ora, amigos e amigas, cultive a verdade em todos os momentos de sua vida e a verdade o levará triunfalmente ao progresso. Seja verdadeiro em todos os pensamentos, ações e emoções e nada lhe ocorrerá de mal. Deixe que a divindade se manifeste por seu intermédio e procure ouvir a voz silenciosa que lhe fala do fundo de seu coração por meio de sua consciência. Obedeça aos conselhos que ela lhe der. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes. Jesus te ama!